O que é o Delmiro Augusto da Cruz Gouveia? Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. O primeiro trabalho era como bilheteiro nas mochambombas. E ele impressionou tanto que o gerente inglês deu o posto de chefe de estação em Caxangã. Depois, Delmiro passou a ser caixeiro desfaixante de barcaças no porto do Recife. Entrou no negócio das peles. Delmiro Gouveia chegou a ser muito rico. Construiu uma vila aqui em Apipucos, no Recife, que é da Fundação Joaquim Nabucco. Ainda tem as letras em bronze, Vila Anunciada. Aqui no Recife, ele deixou muitas obras. O mercado Coelho Sintra. Esse mercado, todos os historiadores concordam em dizer que foi o primeiro shopping center do Brasil. outro marco de Delmiro, aqui no Recife, foi a usina Beltrán. É uma usina central de açucareira. Os historiadores consideram essa usina a mais moderna da época em todas as Américas. E Delmiro Gouveia resolveu sair de Pernambuco. E foi para Alagoas. Subiu o rio São Francisco, que foi para Pedra. Pedra, na época, era uma estação no ramal da ferrovia inglesa Great Western of Brazil. E Pedra ficava perto da Cachoeira Paulo Afonso. E como ele tinha visto em Chicago, em uma viagem à Cachoeira Niágara, em 1913, ele assinou pela primeira vez a usina Angiquinho. Um ano depois, ele inaugurou a fábrica de linhas da Pedra. Ele enfrentou até o monopólio de uma empresa escocesa, chamada Machine Cottons. Para os operários, ele construiu uma vila modelo. Água, gratuita, esgoto, eletricidade, educação para as crianças, alfabetização para os adultos à noite. Ele não é inteiramente esquecido. A fundação mantém vivo o nome dele. Mas, em geral, não sei se os jovens estão conscientes desse exemplo de empreenderismo, que representa o orgulho de ser nordestino e contribuir com suas ideias, a sua criatividade, ao crescimento econômico dessa região, à prosperidade do nordeste do Brasil. Os passados brasileiros, que se vêm prolongando em presentes e futuros, atestam que o Brasil tem uma criatividade espantosa. É múltipla. É tão política como se faz afirmar nas artes, na literatura e na própria filosofia. Ninguém subestime o Brasil. É muito... ... ... Obrigado.